Fica assim não, pô, é mais uma, é mais uma, é foda, é foda, é bom demais, ela e mesmo é Ela brota na base porque ela é tarada, ela brota na base pra ficar chapada, ela brota na base porque ela é tarada, ela brota na base pra ficar chapada Hoje ela quer tomar, toque, toque na raba, menina levada, conhece bem minha pegada, hoje ela quer tomar, toque, toque na raba Vou botando ela de frente, vou botando ela de lado, ela vai sentir uma pressãozinha, bloco, bloco na tia cadela, bloco, bloco na bucetinha Ela brota na base porque ela é tarada, ela brota na base pra ficar chapada, hoje ela quer tomar, toque, toque na raba Vou botando ela de frente, vou botando ela de lado, ela vai sentir uma pressãozinha, bloco, 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 bloco na bucetinha É bloco, 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 bloco na bucetinha, bloco, bloco na tia cadela, bloco, bloco na bucetinha É bloco, bloco na tia cadela, bloco, bloco na bucetinha Ux, é aquele bicho, Flavinho um pancadão, um pancadão, brabo demais Ela brota na base porque ela é tarada, ela brota na base pra ficar chapada, ela brota na base porque ela é tarada, ela brota na base pra ficar chapada Hoje ela quer tomar, toque, toque na raba Menina lavada, conhece bem minha pegada, hoje ela quer tomar, toque, toque na raba Menina lavada, conhece bem minha pegada, hoje ela quer tomar, toque, toque na raba Vou botando ela de frente, vou botando ela de lado, ela vai sentir uma pressãozinha, bloco, bloco na tia cadela Bloco, bloco na bucetinha, bloco, bloco na tia cadela, bloco, bloco na bucetinha Ela brota na base porque ela é tarada, ela brota na base pra ficar chapada, hoje ela quer tomar, toque, toque na raba Vou botando ela de lado, ela vai sentir uma pressãozinha, bloco, 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 bloco Ploque na bolsetinha, ploca, ploca na tia cadela Ploque, ploca na bolsetinha, ploca, ploca na tia cadela Ploque, ploca na bolsetinha Ux, é aquele bicho, é Flavinho um pancadão Um pancadão Brabo de mano Diabo na terra, divulgação Assista a mão de papai Eita, é o CH da senhor Notificação do meu celular Só podia ser, tamo falando por aí Aff, esquece, esquece Ploque na tia cadela, ploca, ploca na bolsetinha Ela brota na baixa porque ela é parada Ela brota na baixa pra ver que a se apaga Hoje ela quer tomar Ploque, ploca na rama Bota nela de frente, vou botar nela de lado Ela vai sentindo Com a pressãozinha, ploca, 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 ploca Na bolsetinha, ploca, 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 ploca É o CH da senhor Bravo demais Passando aqui pra avisar que eu tô fechadão Com o canal Tiago Lacerda É o melhor que tá tendo Tamo junto, moleque brabo Um pancadão Um pancadão